Galera, vocês não viram o pisca aí não? Ele roubou minha bike. Eu não vi não, Miguel. Você viu? Não, eu também não vi não. Você viu? Não, eu também não vi não. Você viu? Eu também não. Você ficou prontinho. A Linéia descendo ali não. Me devolve a minha bicicleta. Você devolve a bicicleta do meu irmão. Todo mundo aqui vai te cagar na porrada. É mesmo. Ah, então é assim, gracinha. Eu vou encher todos de beijos. E depois levar cada um pro meu casamento. Vem aqui, meu bem. Eu vou encher todos de beijos. Eu vou encher todos de beijos. Eu vou encher todos de beijos. Obrigado.